Olá, Caio César, amigos da torcida cá, a gente continua aqui em Montevideo nessa véspera da final histórica, finalíssima da Sul-Americana entre Fortaleza e LDU, mostrando também aqui curiosidades na capital uruguaia, que é uma cidade apaixonada por futebol, né? Nunca é demais lembrar, todo mundo já sabe, mas vale destacar sempre o estádio centenário, o espaço da primeira Copa do Mundo, onde inclusive deve acontecer o primeiro jogo da Copa de 2030, em homenagem a essa história, a Celeste Olímpica, as conquistas de Olimpíadas pela seleção do Uruguai, e infelizmente para nós, em 1950, o Maracanaço, a derrota da seleção brasileira para o Uruguai em pleno Maracanã. Mas é um povo apaixonado por futebol, inclusive com a grande rivalidade do Nacional e do Penharol, equipes aqui principais da capital de Montevideo, e com seus torcedores, seus íntias, que viajam por todos os países da América do Sul, seguindo ao Nacional e ao Penharol, nas competições sul-americanas, tem esse costume, esse hábito, né? Que agora a torcida cearense vem também, nos últimos anos, podendo desenvolver, através do Fortaleza, inicialmente na Sul-Americana, jogando com o Independente, depois o Ceará também teve a sua trajetória na Copa Sul-Americana, e, mais recentemente, o Fortaleza, na Libertadores, e na própria Sul-Americana, que tem a final nesse sábado. Esse espaço aqui onde a gente está agora é um desses espaços históricos aqui de Montevideo, é o Bar Fan Fan, ou Fun Fun, como se chama aqui, como é pronunciado aqui, que foi inaugurado em 1895, Isso mesmo, 1895, e toda uma história ligada ao tango, ligada a essa pelea, a essa disputa entre uruguaios e argentinos pelas origens do tango. Melhor, talvez, dizer que o tango é do Rio da Prata, é de toda essa região aqui, tanto argentino quanto uruguaio também. Mas o Bar Fan Fan, ele tem, inclusive, um drink, que é a Uvita, que era apreciado aqui pelos tangueiros, enfim, no começo do século XX, a origem do bar, então, no final do século XIX, e mantém também aqui uma relação com o futebol muito bacana. A gente pode ver aqui diversas camisas e os pabelhões, essas flâmulas e bandeiras, pabejôneas, das equipes. Tanto do Brasil, muitos times brasileiros, Bahia, Fonte Preva, Inter, Palmeiras, para citar alguns, Grêmio, Atlético Paranaense, enfim, muitas, muitas, muitas equipes, equipes do futebol nordestino também, como camisas do Náutico, do ABC, e de times de vários países da América do Sul, de lembranças, enfim, de recordações também de pessoas que passaram aqui pelo bar. Então, para quem visita Montevideo, para quem está aqui, por conta da finalíssima da Sul-Americana, fica a dica aqui do Bar Fan Fan, fica logo ao lado do Teatro Solis, na Cidade Velha, no bairro histórico aqui de Montevideo, pertinho do Teatro Solis, atrás do teatro, na verdade, é um ponto de interesse, tem shows, acontecem shows aqui de tango também, mas também de música brasileira, de outros tipos de música, e é um local muito interessante para os fãs de futebol também. Tinha um defeito, que era não ter a camisa do ferroviário, hoje, estamos deixando aqui de presente, para que eles possam também afixar a camisa do ferroviário aqui no Bar Fan Fan. Tomara que ela possa ser mais um destaque aqui dessa galeria. Um abraço a todos e todas da torcida cá, continuem acompanhando com a cobertura da final da Sul-Americana, e a valorização de todo o futebol cearense. Um grande abraço, Caio César, toda a equipe, torcida cá!